Então, esse aqui é o boot do Elementary, é o 6, baseado no Ubuntu 20, já vai iniciar em 3 segundos. É só um pedacinho do boot para mostrar para você, eu vou instalar esse Linux, porque ele está em oitavo no DistroWatch, ele está bem mais leve que a versão anterior. Todas as distros baseadas no Ubuntu 18, que lançaram, baseados no Ubuntu 20, aqui ele vai checar a integridade, depois a gente continua. Deixa eu só continuar o raciocínio aqui, então, todas as distros que lançaram no Ubuntu 20, elas ficaram mais leves, porque o Ubuntu 20 é mais leve. Essa distro está bem leve, ela é bem limpa, assim, é bem enxuta, muito bonita, e depois você entra na página dela para ver os requisitos. Eu vou colocar as playlists aqui, no meio do vídeo, para você assistir. É a playlist do Linux Mint, para você aprender a usar o Linux. E instalar, né, e testar no pendrive. E é outro, o que você precisa. São vídeos curtos, mas vão te ajudar bastante, porque você vai poder testar qualquer distro. Bom, então, na hora que chegar aqui, vai chegar num ponto que nós temos que escolher o idioma, algumas configurações, e a gente faz a instalação por aqui. Eu vou procurar não tremer, mas vai ser uma instalação pequena. Depois que instalar, a gente faz umas outras modificações, porque ele tem um botão do lado esquerdo, não abriu a loja de software, mas é um Linux muito bonito e muito bom. Pronto, nesse ponto aqui, ó, a gente vai escolher o idioma. Eu vou escolher português, ó, você seleciona aqui, ó, Português do Brasil. Clique em selecionar ali embaixo, ó, o teclado. Português do Brasil. Clique em selecionar. Eu vou pôr o padrão, que o meu é a BTN2. Isso dá para mudar depois. Aqui você testa, ó. Pronto. Selecionou. Agora, aqui, ó, nesse ponto, ó. Aqui você faz o teste, né, do, o Live USB. Você testa sem instalar. Aqui você apaga o disco todo e instala. Se você vai instalar só o Linux. E aqui, ó, você clicando aqui, você vai em instalação personalizada. Então, vamos na instalação personalizada. Ele abriu e está procurando as partições. Aqui em cima, ó, nessa parte superior da tela, ele já está dizendo, ó, selecione quais as particiões a utilizar. Se você selecionar formatar, apaga os dados, ele te explica tudo. Então, procure ler aquela playlist. Eu já sei quais são as partições que eu vou usar. Por exemplo, naquela playlist tem aqui, modificar partições. Eu vou te mostrar, ó. Eu não vou modificar aqui, é só selecionar que eu vou instalar em cima de outro Linux. Mas, olha aqui, modificar, ó. Ele está abrindo aqui o Gparted. Naquela playlist do Linux Mint, ele mostra como você divide o HD, ou... cria partições por essa ferramenta Gparted. Está vendo? Aqui estão as partições, ó. Eu vou usar o swap, ó, que é o SDA5. Eu vou usar o SDA6, que é a minha pasta home separada. E eu vou instalá-lo, o raiz, aqui no SDA11. Mas, por aqui, você já pode dividir, ó, a partição. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vai detectar de novo as partições. Então, vamos aqui, ó. No SDA5, ó, essa partição, SDA5, que eu selecionei, ó. SDA11. Clica com o lado direito. Ó, usar a partição. Eu vou usar no padrão... EXT4. E vou instalar o root, que é representado pela barra. E vou formatar a partição, ó. Essa é a partição SDA11. Olha lá, ele mostrou com o mouse. Ok? Agora, eu vou na partição SDA6. Eu vou instalar a pasta home, aqui, ó. Clico com o lado direito. Usar a partição. EXT4. Pasta home. Mas, não vou formatar, por quê? Porque já tem outros usuários dos outros Linux. Então, ó, selecionado a 11. SDA6. Agora, eu tenho que usar a SDA5. É essa aqui, ó. Tá em vermelho. É o swap, ó. Usar a partição. Ele já detectou como swap, ó. Pronto. Então, eu vou usar essas três. Isso que eu estou fazendo, você não deve fazer. Você deve fazer backup de tudo antes. Tá certo? Eu tenho um outro HD aqui, tá vendo, ó. Eu guardo os arquivos aqui, principais, ó. Aqui, se apagar tudo, der um erro na partição, qualquer coisa no HD, não vou perder nada. Os meus backups estão todos aqui, ó. Agora, ele está dizendo aqui, apagar e instalar, ó. Aqui, não devia estar esse título, apagar, né? Mas, tá. Vou instalar. Já está instalando, ó. Mas, para fazer isso, não é uma grande coisa. Não é um grande conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já apaguei muita partição quando eu estava aprendendo. Mas, não tinha uma playlist como tem aquela ali. Ele está bem, está bem, assim, dividido. Você assistindo aquilo e lendo a documentação do Linux Mint, também é pequena. Você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Então, deixa ele continuar aqui, ó. Ele já está, ele já está formatando o HD. Já, já ele vai começar a copiar. E os arquivos para partição, né? Ah, ele reiniciou. Eu fui fazer um café, mas não deu tempo, irmão. Foi muito rápido. Eu não vi. Eu demorou uns oito minutos, ó. Então, já colocou lá em cima, está vendo? Vamos fazer o primeiro login, ó. Eu estava lá colocando água, ó. Para ferver. Ele reiniciou. Eu não vi. Ele só dá uma mensagem que vai reiniciar em tantos segundos. Esse primeiro boot, então, ele está pedindo de novo para você selecionar o idioma, ó. Então, vamos selecionar Português do Brasil. Português do Brasil. Clique em selecionar. Teclado. Clique em selecionar. Agora, ele está pedindo aqui um nome completo. Está pedindo o nome completo e o nome do usuário. Eu vou pôr o mesmo. Vou pôr... Vou pôr Elementary mesmo, ó. E... Lê... Elementary 6. Nexando 6, porque não... Vamos ver se ele vai aceitar uma senha curta. Senha muito curta. Eu sei que é muito curta. Finalizar configuração, ó. Aqui ele já pede a senha. Vamos ver. Pronto. Está entrando, ó. O primeiro plugin. Eu vou instalar o programa de gravar a tela dentro dele. Já, já a gente volta. Bem, então, aqui, ó. Como não tem a tela de diminuir, eu vou ter que escolher uma janela aqui, ó. Por exemplo. Eu instalei por aqui, ó. A outra está atrás, está vendo? Não é necessário diminuir. Por isso é que tem aqui, ó. Essa... Esse plank aqui. Bom. Então, eu fiz o seguinte. Eu fiz sudo apt-get update. Eu teclei o free-h aqui para ver a memória. Depois que eu abri o update, né. Está usando o 519. E aí eu fiz o sudo apt-get install simple screen recorder. Tem uma ferramenta que chama-se Twix. Twix. Você consegue mudar o botão para o lado direito. E consegue colocar aqui o botão minimizar. Agora não tem aqui, ó. Aqui dá para ocultar. Vamos ver ocultar. Ah, tá. Ele está aqui, ó. Ó, então dá para ocultar, ó. É o minimizar, né. Então, está aqui no ocultar. Na outra disso, eu não vi. Vamos ocultar aqui. Aqui não tem, ó. Aqui não tem, ó. Eu teria que deixá-la aqui do lado. Vamos ver essa aqui. Essa também não tem. Essa é uma tela de bem-vindo. Ela está aqui, ó. Então, o terminal está aberto aqui, ó. Porque ele tem o ocultar. Ah, então ele já tem o minimizar aqui com outro nome, né. Mas não está aqui. Tem que clicar com o botão do lado direito. Eu vou fechar o terminal. E aqui você pode mudar, ó. Então, você muda a maneira de usar o programa, né. Eu vou abrir o terminal e vou fechar. Agora, eu vou deixar na tela bem-vindo. Bom, a tela bem-vindo, ele já te fala aqui. Está totalmente em português. Ó, aqui é o menu dele, lembra? Ó, está totalmente em português. Está gravando, ó. Eu estou vendo aqui. Então, lá, ó. Próximo, ó. Guia básico. Suporte da comunidade. Envolva-se. Vamos clicar aqui. Você pode pular todos, mas vamos só conhecer, né, ó. Você pode pôr o tema dark. Luz noturna. Isso é muito bom. Serviço de limpeza. Olha, ele já tem um aplicativo para limpeza, ó. E ele já te... Você configura aqui, ó. Após 30 dias. Ajuda a manter a sua privacidade. Contas online, se você quer se conectar a alguma conta online. Baixar alguns app's, ó. Explore o app center. É, mas eu... Ah, vamos ver agora. Ah, agora está diferente a loja de software aqui, ó. Ele está andando aqui. Vamos voltar lá. Deixa eu carregando a loja de software. Aqui. Pronto para começar. Abrir configurações do sistema, ó. Ah, tá. Essas são as configurações. Você pode abrir por aqui. Então, muito bacana a tela iniciar. Está muito bonita aqui. Vamos ver aqui. Ocultar, ó. Ah, eles mudaram o nome, né, ó. Então, ela está aqui embaixo. Eu tenho que achar aqui as configurações. Onde elas estão, ó. Olha, muito bom esse Linux. Central de aplicativos. Então, desculpe. Foi um erro aí de... Eu nunca usei o Linux, né. Central de aplicativos. Tem que abrir de novo. Vamos aqui, clicar aqui, ver o que tem aqui, por exemplo, em vídeo. Eu não vi nada no gratuito. Ah, tá. E tem também pago. Vídeos. Mas isso é o que está instalado, né. Eu quero explorar. O que tem povo, internet? Ah, tá. Aqui já é a loja. Isso aqui não está instalado. O Gnome Web. Gratuito. E você... Eles vendem alguns aplicativos, ó. Ah, mas o Linux eu quero tudo gratuito. Bom... Como é que a empresa vai sobreviver, né, irmão? Vamos ver aqui, por exemplo. Então, tem que explorar essa... Aqui não teve nada aqui. Não estou entendendo muito aqui. Parece que não tem muita coisa, né. Produção de multimídia. Só se reiniciar. Enigma, insônia. Comunicação, áudio. Sistema. Aqui tem aplicativos, ó. Os que estão instalados. E aqui, gratuito. Instalador. Elementary. Bom, eu vou dar uma mexida nele. Mas você viu que está muito bonito esse Linux. Deixa eu ver aqui, ó. Me parece que tem coisas dentro dele aqui, ó. Visão multitarefa, visualizador e web. Eu vou instalar alguns outros aplicativos. Depois eu faço um outro boot. Mas deu. A instalação foi perfeita. Vou desligar. Ah, pá. Deixou salvar o vídeo, né. E fazer um outro login. Vou mexer um pouquinho. Aí eu completo esse vídeo aqui. Salvar a gravação, ó. Vamos fazer o logoff dele, ó. Por aqui. Desligar. Pronto. Desligou. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.